E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje estou trazendo mais um desenho do quadro Refazendo Artes dos Inscritos. E o inscrito da vez, o nome dele é Jean, ele foi lá no meu Instagram e me mandou no direct o desenho dele. E como eu falei no vídeo passado, no desenho do Sasuke, eu disse que eu ia escolher, na maioria das vezes, um desenho pelo fato de a referência ser mais criativa, sabe? Não pelo desenho ser bonito. E no caso eu curti muito essa referência e achei bem diferentona e por isso ele foi escolhido pra poder fazer esse vídeo. Bom, antes de começar a falar sobre esboço, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Queria falar com vocês que a referência que eu peguei dele, é essa aí que vai estar aparecendo aí na tela. Uma referência assim, que eu nunca tinha visto, né, no caso. E uma referência muito legal, sabe? Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, se eu não me engano, com o Kakashi. E eu não tive muito tempo, sabe? Tive que fazer outros desenhos, organizar outros personagens. E eu queria fazer um desenho que tivesse o mesmo personagem, só que em transformações diferentes. E essa foi a oportunidade perfeita. As únicas coisas mesmo que eu tive um pouco mais de dificuldade nesse desenho é pelo fato de que as roupas do Vegeta são um pouco diferentes em cada transformação, sabe? Então, você encaixar isso de um jeito que a proporção e a anatomia fiquem certas é um pouco mais complicado. Bom, galera, agora partindo pra lineart do desenho. Uma parte que eu gosto muito de fazer, que é bem satisfatória. E como o Dragon Ball tem os traços um pouco mais grossos, eu decidi fazer isso nas linhas externas, né? No caso dos detalhes, por exemplo, no rosto do Vegeta, eu gosto de deixar mais fino porque combina mais. Não só com o Dragon Ball, mas com qualquer outra fanart de anime que eu fizer. Eu acho que dá um ar legal, sabe? Tipo, você consegue dar mais detalhes e fica um contraste legal as linhas externas serem mais grossas e as linhas internas serem mais finas. Eu acho que dá um ar muito legal pro desenho. E bom, eu queria falar com vocês, se você quiser participar desse quadro, é muito simples. É só você fazer um desenho de anime, né? Porque o meu canal é de anime, então não faria sentido você mandar um desenho realista. E o seguinte, as regras são basicamente essas, ser um desenho de anime e você me mandar lá no Instagram, né? No caso, no Direct, que tá aqui no link da descrição, então é uma coisa bem simples de se fazer. E a única coisa que eu peço é que você me mande de anime, né? Porque meu canal é de anime, então não faria sentido eu ficar postando outro tipo de desenho aqui. E a última coisa é que a chance de você ser escolhido, né? É que você, tipo, pelo menos tente fazer uma referência diferente das outras, sabe? Não tem que pegar sempre a referência que todo mundo faz, porque eu não curto muito fazer isso. Eu gosto de fazer coisas diferentes, e principalmente quando a referência é mais única, sabe? E é isso, você vai ter mais chances de ser escolhido pela criatividade. Bom, galera, partindo agora pra melhor parte do vídeo, que no caso é a pintura. Bom, pra começar aqui, lembrando que eu mudei um pouco a luz e sombra do desenho do inscrito, né? Porque eu não entendi muito bem de onde que tava vindo a luz. E como, né, é refazendo a arte, eu não preciso me basear tanto na luz e sombra, na pintura. Eu posso fazer do jeito que eu quero. A única coisa que eu gosto de seguir, mais ou menos mesmo, é a referência, a pose do personagem. Mas tirando isso, eu mudo algumas coisas que eu não curto tanto, outras coisas que eu gosto de adicionar mais, sabe? Que eu acho que vai dar um ar diferente pro desenho. E uma coisa que eu fiz bastante, né, que eu não comentei na hora do esboço, foi ter potencializado ainda mais a expressão do Vegeta. No desenho do inscrito, a expressão dele tava bem legal, só que eu decidi dar um ar diferente, sabe? Potencializar realmente bastante a expressão dele e deixar ele ainda com mais raiva. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu não consigo mudar a pose, né? Que eu não posso mudar a pose, é fazer algo marcante no desenho, algo diferente. E eu escolhi fazer isso. E na maioria das fanarts que eu faço, ou desses quadros de refazendo artes, principalmente dos youtubers e dos inscritos, eu sempre faço isso. Potencializo a expressão, ou mudo algo bem marcante. Bom, galera, pra pintura da pele, eu tô utilizando o Super Soft Tons de Pele, e também alguns tons do Ecolapse comum da Faber-Castell. Eu gosto bastante de utilizar esses Super Softs, porque eles são muito macios, sabe? Então você consegue ter uma pintura mais homogênea, e tipo, é bem mais rápido, sabe? Você não precisa nem apertar no papel, que o pigmento sai muito mais fácil. Então, é muito satisfatório utilizar esses lápis. E principalmente pra pintura da pele, né? Que é a parte que eu mais gosto de pintar. E eu acho que é a parte que eu mais me dou bem, sabe? Que tipo assim, eu sei perfeitamente, até de olho fechado, fazer. E pros brilhos, gente, que eu sempre deixo um espaço de brilho, né? Eu acabei deixando, utilizando creme, na verdade, porque eu não gosto muito de deixar tão branco o brilho assim, porque eu acho que fica meio estranho. Eu prefiro deixar um tom mais amarelo pra combinar com a pele, sabe? Não gosto de deixar um branco total, igual a N Dragon Ball. Agora partindo pra pintura do cabelo, que é uma parte que eu gosto muito de fazer, e quando é bem feito, dá um aspecto muito legal. E principalmente pros cabelos de Dragon Ball, que são bem grandes, né? E no caso são um pouquinho mais difíceis de fazer, porque os cabelos de Dragon Ball são mais quadrados, então fazer essa pintura que eu faço de fio a fio, pra deixar tipo um semi-realista, é um pouco mais difícil. Mas eu curto mesmo assim fazer, e eu acho que combina bastante com o Dragon Ball fazer esses brilhos no cabelo, que fica da hora, sabe? Eu não consigo decidir qual cabelo eu mais gostei, mas eu curti bastante fazer o cabelo loiro, do Super Sayajin, que eu não lembro qual que é esse aí, porque eu não assisti Dragon Ball completo, mas eu gostei também do Super Sayajin Blue, eu acho que o cabelo ficou muito da hora, vocês vão ver aí agora eu fazendo. O Black ficou legal também, mas pelo fato de eu pintar muitos cabelos pretos, não foi tipo uma novidade, tipo uma coisa que dá tanto destaque assim, quanto um cabelo colorido. Mas o cabelo preto também, eu curti pintar, eu gosto de pintar cabelo preto, mas eu acho que um cabelo colorido, quando você faz tipo várias camadas, um tom mais escuro e outros mais claros, dá um contraste legal para o desenho, tipo, dá uma vida, sabe? Para o cabelo. E eu fiz da raiz, ficar uns tons mais escuros, e até chegar na ponta dos cabelos, ficar mais claro. Isso dá um contraste muito legal para o desenho. Bom, falando agora sobre o desenho do inscrito, né? A referência que ele utilizou, eu não cheguei a pesquisar para saber, eu só peguei algumas referências do Vegeta mesmo, para poder me basear, não só em cores, porque a foto que ele me mandou estava um pouco escura, mas em si o desenho dele está muito bom. Eu só acho que uma coisa que ele errou sim, na pintura, foi pelo fato de que as cores, as sombras no caso, são muito opacas. Foi a mesma coisa do desenho passado, né? Não o desenho passado, né? do vídeo passado do Sasuke, do Refazendo Arte dos Inscritos, foi que as sombras do Sasuke estavam muito claras, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você for fazer sombras, tem que saber dosar, né? Óbvio, não fazer uma sombra muito escura, mas também não ter medo de errar e fazer uma sombra muito clara, porque senão, não dá um contraste legal, não dá um destaque, sabe? Tipo, fica estranho. Eu acho que às vezes é melhor você fazer uma sombra um pouco mais escura, sabe? Que fica um pouco mais escura do que a pele do personagem, do que você fazer uma sombra muito clara, porque, tipo, acaba não dando contraste nenhum. Parece que tudo fica uma coisa só. Tanto é que eu nem consegui identificar tão bem de onde é que tá vindo a luz, porque as sombras estão muito clarinhas, sabe? E é uma coisa que eu senti falta nesse desenho. Mas em questão de proporção mesmo, tá tudo ok. Eu não encontrei nenhum erro de proporção, assim, né? Por mais que eu não me baseei tanto na referência, só na pose mesmo. Algumas coisas eu tive que mudar. Mas não é aquela coisa que você olha assim, tipo, Nossa, tá cheio de erro de proporção. Não. Tipo, a anatomia tá legal, a proporção tá muito bem feita. E agora, tipo assim, é só treinar mesmo e evoluir. Porque não tem uma técnica secreta que eu posso te falar pra você melhorar. É você, tipo, estudar sobre luz e sombra, pintura. E aí você vai evoluindo aos poucos. Bom, agora falando sobre a pintura das roupas, eu não tive dificuldade de fazer. Até porque as roupas, tipo, são a coisa mais fácil de pintar. Pelo menos na minha opinião, é... É a coisa mais simples, sabe? Não tem algo diferente que você tem que se preocupar, sabe? As únicas coisas que eu gosto mesmo é de inventar uma moda, de, tipo, fazer uns efeitos de luz na roupa. Mesmo assim, umas luzes bem clarinhas, até porque tecido não reflete tanta luz assim. A não ser que seja, tipo, uma roupa de plástico. Aí sim vai refletir muito. Mas a pintura da roupa é algo bem simples. Bom, agora pra poder finalizar pintando o cenário, né? No caso da pintura do Majin Vegeta, eu só pintei de amarelo mesmo pra representar o Super Saiyajin. E depois, pra poder fazer a parte do Super Saiyajin Blue, se eu fizesse um fundo azul, não ia combinar tanto. Então eu acabei inventando uma moda mesmo. Eu queria fazer uma coisa diferente nesse fundo, uma textura diferente. Eu acabei pegando minha Copic preta e ir riscando tudo, tipo, fazendo algumas linhas com a Copic e depois eu vim indo com o vermelho escuro pra poder dar um efeito, tipo, mais dark pro desenho, sabe? Como se fosse sangue. Eu não sei explicar muito bem o que eu queria, mas eu queria dar um efeito diferente, sabe? E aí, no começo, eu tinha até pintado de vermelho porque eu pensei em fazer uma aura comum, mas depois eu decidi utilizar a Copic que eu acho que deu um efeito muito legal. Aí depois, do outro lado, que eu já tinha, tipo, tido uma noção de como é que eu ia fazer pelo fato de eu ter feito o lado vermelho, eu utilizei de uma forma melhor. Eu fiz uma camada primeiro de Copic e depois eu vim com o azul da Super Soft riscando tudo. Depois eu fiz outra camada de Copic pra poder deixar o preto ainda mais intenso e ficou, tipo, uma coisa muito legal. Parece uma aura subindo, sabe? Uma aura vermelha e outra azul. Eu acho que deu um resultado muito legal pro desenho. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se você apoia esse quadro, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, hein? Bom, é isso. Agora fiquem com o resultado final do desenho. Falou! Fiquem com o resultado final do desenho.